O que você falou? Você viu como nós estamos bem representados na comissão da mulher advogada? Ou seja, a mulher que às vezes se sente violentada por algum motivo, vá procurar os direitos, vá procurar o AB. Nós temos lá, olha, essa mulher que é uma guerreira, temos a Regina, temos outras mulheres lá que com certeza vão apoiar. E o que você falou é uma grande verdade, se a mulher se unir, ninguém pode com ela. Até teve uma vez que eu falei isso aqui, falaram, mas isso é feminismo, né? Eu não sei o que vem como feminismo, eu vejo feminismo como igualdade. Se igualdade for ser feminista, eu sou feminista. Eu também. Que a única coisa que eu quero é igualdade. Não, nós estamos contentes com essa maneira da gente ser menor do que o homem. Porque aí o que eu acho engraçado é o homem, eu sou macho e você nasceu de onde? De uma boneca, de borracha ou você nasceu de uma mulher? Então respeita a mulher. Porque mulher sabe fazer homem. É isso aí. Mulher sabe fazer homem. Então o homem ainda tem que tirar o chapéu. Ela faz, cresce, toca a fralda, dá banho, cuida do sujeito e depois o sujeito diz que ela é mais bom. Dá amor. E depois o cara diz que ela é melhor do que a mulher. Eu tenho meu filho, quando meu filho vem pra cá e diz, peraí moleque, você saiu de mim, eu ainda continuo mais do que você. Verdade. Não vem não, porque você é homem, eu não quero nem saber. Então é assim, mulher sabe fazer homem. É, você falou... Mulher, mãe de homem, mãe de mulher de novo. Olha, olha quem é mulher. É por isso que Erasmus disse que mulher é sexo forte. Mulher não é sexo forte. Tem sexo forte. Tem sexo forte. A mulher para, a mulher trabalha, dá na noite, o marido chega, toma banho, vai pro sofá, assistir televisão, o menino chora. Mulher, o menino tá chorando. A mulher vai lá. Cuida também. Meia noite, o menino chora. Mulher, teu filho... Ele deixa até de ser pai nessa hora. Mulher, teu filho. Tem uso que é assim. Então eu acho, doutora, que é assim, o homem precisa, não é ser mais do que a mulher, mas nós estamos incomodadas de ser menos. Exato. Tá entendendo? Nós estamos incomodadas de ser menos, sabe? De ser aquela mulher que, ai sabe o que é a lei Maria da Briga? Sabe o que é? Não, precisa empoderar a mulher, o homem precisa defender a mulher. Porque ele tá não defendendo a mulher, ele tá defendendo a irmã, a esposa, a filha, a mãe, a família. A mulher, ela hoje quebrou um tabu muito grande, né? Porque antigamente se falava assim, lugar de mulher é na cozinha. E tem que acabar com isso, porque lugar da mulher é onde ela quiser. Se ela quiser estar, ela vai estar, entendeu? E a mulher, ela tem um ponto muito positivo, porque a mulher, ela não espera dar oportunidade pra ela. Ela faz a oportunidade, ela vai correr, ela arranca, ela cria a situação. Então, o que que acontece? Hoje é muito triste a gente ver, igual eu vi, não me lembro qual foi o jornalista que falou, que a gente ainda não tem candidata mulher no federal. Nossa, hoje, falaram? Hoje, hoje, saiu uma nota no Facebook e é muito triste isso pra gente. Porque a gente precisa de representante. Mas você sabe por que que muitas mulheres deixam de ir pra política? E eu até concordo com algumas, embora eu puxe que elas venham. A mulher é cota. É cota. Então, você vai falar com o presidente? É, você vai falar com o presidente? É cota. Exatamente, ele vira e fala assim pra você. Olha, eu quero você aqui. A maioria dos presidentes de partido, e eu chamo muito a atenção, eles têm que abrir a cabeça pra isso. É verdade. Porque se a mulher se fechar, acabou. Não tem política sem mulher. Então, o que que acontece? É cota. A mulher chega lá e eles falam assim, não, mas a gente precisa tanto de você. Depois que você tá filiado, que você se coloca o seu nome, você vê um monte de homens sendo ajudados e a mulher, ela é cota. Então, a mulher não pode mais ser cota. Essa legislação tinha que mudar. A mulher, ela é... Ela tem que mudar assim, 50%. É, não tem esse negócio de 30%, tem igualdade, sabe? Isso aí já é uma discriminação, a cota 30%. E fazer um baixo assinado, os caras de lação, né? A gente tem que... Cota não é esmola, nós queremos igualdade. Essa oportunidade, infelizmente, a gente também tá fragilizado, porque a própria mulher, ela se fragiliza. Ela não faz criar oportunidade de falar, peraí, epa. Não, porque eu vou, eu vou ficar e acabou. Ah, mas você não pode chegar à Brasília. Posso? O que que diz que eu não posso? Eu chego onde eu quero. Onde eu quero. A gente vai fazer a oportunidade acontecer, né? Exatamente. A mulher, ela é muito mais comunicativa, ela é sávia, é o que a Gilda disse. Ela é tão sávia que ela faz homem. A mulher, é o que já dizia os mais velhos, a mulher, ela consegue assumir a chupa cana. Sim. É institucional. Ela, porque a mulher, a gente, a gente consegue ser, igual no meu caso, né? Eu faço parte do conselho gestor também de saúde e hoje, conforme nós temos uma minoria aí no legislativo de mulher, Então, há projetos que são para a mulher e não sai do papel. Por quê? Fica ali barrado. Por quê? Né, Márcia? Então, a gente precisa se unir mais. Nós precisamos buscar... Acreditar mais na sua parceira. A mulher, porque a mulher, quando está ali do lado, ela é parceira. Ela é. Mulher é fiel. É. É. Então, a gente tem que se unir mais, tem que criar oportunidades. A gente não tem que estar esperando, é o que você falou. A gente sempre vai ser aquele restinho ali. Sim. Um plantinho, né? Corta, corta, corta. Se vir, beleza. Se não vir, eu vou cruzar os braços e pronto. Não. Mulher é mulher. Mulher, ela faz a oportunidade. Lugar de mulher é onde ela quiser. E assim, não tenha medo, né? Vá. Não, não vai. Se interesse, procura saber como que faz. Se não sabe, aprende. Se não sabe, aprende. Olha esse debate como que tem a vontade. É impossível. Imagine tudo isso dentro de um legislativo. Uma prática de um legislativo. Dentro, brigando com poderosos. Tendo poder. Exatamente. Tendo poder. A pica vai ser feia. Vai. 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 Sentar. Mas se não tiver poder, os poderosos correm. Então, é necessário. Sabe uma coisa que eu fico olhando e eu falo muito? E é necessário. Porque a mulher precisa estar unida. Porque se a gente pega uma tala de fósforo, é muito fácil quebrar. Prega duas, já é mais força. Mas eu quero ver você pegar 45 palitos de fósforo e você quebrar pra você ser bom. Então, o dia que a mulher se unir como uma caixa de fósforo, em 45 palitos, acabou. 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 E outra, você queria, ela falou, não tem creche. A Márcia é uma prova viva disso, que ela tem uma filha especial. Você agora não está nem podendo trabalhar. Não. Não pode trabalhar.